Meio dia, pô, 12. Meio dia, certíssimo. Os líticos chegarão ao campo de batalha em 15 segundos. O Motuba não sabe, não aprende a vender, velho. Não sabe comprar... A Motuba é péssima. Ao luz de Escamorto, kkkkkk, essa ideia ficou corta. Ao luz chamando Rita. Mas eu acho, eu não quero collecto, eu preferiria uma Legend. É o seguinte, eu não quero collecto, as collecto estão muito broxa. As últimas três collecto foram bem mesmo. Acho que, tipo assim, nem ficaram ruins, mas pelo padrão da Motun dá pra ser muito melhor, velho. Gini eu posso fazer. Não tenho Gini. Fudeu. Fudeu, eu não tenho Gini. Até Psychoboro eu esqueci. Mas eu vou tentar fazer algo. O que é o inimigo? Oxe, ele deu flecha pro chão! Tô pequeno, mas não soubeu nada. Dá pra fazer o chão flex também. Dá pra fazer os dois deles. Dá pra fazer os dois deles. Oxe, achei que vocês iam dar follow. Eu tava lá no índio, eu tô sem vida. Nossa, ela tá sem vida, cara. A Hanabi... Ai, ai, a Hanabi ficou lá panguando. Não, eu quero collecto com tema Street, não. O tema Street é um tema tão merda. É um tema pré-special mesmo. O tema Street é um tema pré-special. Eu já gosto de fazer o áudio de tirar. O tema, as collectors, elas têm que ter temas que não tem no ML, cara. Ou temas mais originais, né? Tipo, espacial. Algo que seja, tipo assim, meio astronauta mesmo, né? Não Power Ranger Galáctico. Porra, ele chegou em mim, velho. Ele usou ventinho. Meu Deus. Nossa, o Emo tá muito na minha frente. Nossa, que merda, cara. Que buceta, velho. Na vida não seja o mais alto, mas sou o mais resistente. Todas as suas fraquezas devem ser exploradas. Porra, amigo, desapareceu. Chega de conversinha. Vamos começar. Aliado eliminado. Mal posso esperar para celebrar quando terminarmos. Ah, amigo, tem um pouco lost, velho. Que caralho, mano? Ele andou bem na hora que eu tem, velho. Eu não vivo até. O velho almoço não é tão velho, afinal. Inimigo eliminado. Bem jogueado. Que merda, mano. O Matz voltou base, velho. Ele nem levou a torre, cara. Se ele tivesse deixado a kill no Borg, então, velho. Que cara doente, velho. Nossa, esse Matz é muito ruim, maluco. Tá maluco, velho. Corra o quanto quiser. Corra o quanto quiser. Inimigo eliminado. Nossa torre. Precisa de dois para formar uma equipe. Olha o Borg, desposicionado. Sai, Rafa. Vão, vim. O Borg. Vão, vim. Vão, vim. Vão, vim. Vão, vim. Ah, abriu um próprio esse malucão aqui. Achei que ia dar. Eu nem pechei tudo ainda. Mas a gente empatou o jogo, hein? As torres estão até melhor. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí, que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível e eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal e é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E por último, eu não tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você, que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajudou financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Porra, mas nesse server aqui até a Hanap clicaria, velho. Mas esses caras são tão... tão ruins. Deixei fúria. Deixei fúria. de nível 12. O velho Aulus não é tão velho, afinal. Todas as suas fraquezas devem ser exploradas. Que desgraça. Você acha que em um ano dá pra tropeou todos os emblemas em 60? Se você gastar seus BP lá naquele pacotinho... É, se padar. A Aulus de Chapolin colorado seria legal. Uau, collab com Chaves. Nunca vi nenhum jogo fazer collab com Chaves, filho. Ou, na moral, se fizesse, ia ser brabo, tá? Pena que o Chaves é conhecido só que na América Latina. América Latina é fú pobre. A história começa com um pequeno leonino feroz da floresta. Qual é a graça de fazer as mãos dessa maneira mais fácil? Nós, leoninos, não podemos nos esconder para sempre. Ela usou avançar. Odeio chegar em casa fedendo a gasolina. Nossa, boa, Dave. Porra, a gasolina tem mais cheirinho bom. Nossa, que ruim. Não fechei o Machado de Guerra ainda, cara. Porra, aqui tem demorado da desgraça. Nossa, o Bogg tá splitando. Eu falei, vai ser até 3 aqui. Cheiro bom porque você não manoseia todo dia. Não gruda no corpo, na boca e na roupa. Você tem razão, o game é raro. Bem provavelmente é por isso mesmo. Merda, ele conseguiu matar a gente. o Marcos fazendo full-ataque. Eu mereço. Jesus amado. É, então, mas Chaves é do México, né, Marcos? Beleza que tem um sucesso muito grande aqui. Não é do Brasil. Também daria para lançar uma skin do... Daria para lançar um collab com Todo Mundo Odeio Cris. que é o puta de um sucesso aqui no Brasil. Ah, quem não sente falta dos velhos tem sucesso. Leve hoje aspirou quase um litro de gasolina na minha pele. Cê é loco quase queimou tudo. Cadê ele? todas as suas fraquezas devem ser forte. Ah, me cansou. Ah, ia dar o splash jogar quatro na parede. Sim. Voltaram, né? Ah, alguém tá voltando. Que que sacana. Que sacana. Tenta aí ir pra fight. O amor voltou também. Tirei o imortal do board, e aí? Mas ele me desculpa. O velho Aluston é tão velho, afinal. O triplezinho básico. Ah, sumiu! Clipa, clipa. Clipa pra mim aí, por favor, alguém. Sumiu! Cadê? Sumiu! A Vexena voltou. Se não era penta aqui também. Se não era penta aqui também. Cadê? Amon? Ops. Tô te vendo não, meu nobre. Porra, essa sua invisibilidade tá boa mesmo, hein? Caralho! Caralho! Clipa aí, Marques! Clipa aí, Marques! Não, o Marques não canteu, ó. Caralho! Escanor, aquele que um dia chutou uma pedra e hoje ela se chama Lua. Escanor, aquele que contou até o infinito. Duas vezes. O Amon tomando só um tapa é muito bom, cara. O Amon tomou só um tapa. O Amon tomou só um tapa. O Amon tomou só um tapa. Apdenry 999. O Amon tomou só um tapa. Nossa, Dust. Já vai ter que depender de mim. Dependendo do Dust eu vou repetir. Não, porque eu não vi. Eu não vi, Wilson. Se a saúde seria útil agora, tem que sair, velho. Sem vida nenhuma. A tua Leslie, ótimo. O velho Aulus não é tão velho, afinal. Estou ajudado. O O rising a no Rio de Janeiroça muitas vezes para oięcy... O Game Harry, tu não está procurando emprego na sua área, não? Não tem superior? Ah, nãoends, não. Nãoends, nãogos. Nãoais, não medals. Eu, blmm. BG. Giga em Mer three games. Boa stratagem,valuation. do Chapolin colorado? Tem mesmo? É Fortnite que vai ter skin de tudo. É Fortnite que tem skin de tudo. Esse que é louco. E desde que faz um tempo, KKKKKK, eu de verdade cansei. Ué, mano. Não, não é possível. Deve ter alguma maneira mais fácil de achar. 77k de dano. Nossa. A Hanabi, mano, o Hanabi deu quase tanto dano quanto o Rafa. Tá ligado? Indiscutivelmente se for levar... O Márcio deu menos dano que o Hanabi. Perfeito. Não, ó. Pra ter uma ideia, se for colocar o controle no pacote, o Rafa foi 15 bilhões de vezes mais útil do que a Hanabi. Pra você ver quanto esse herói é bom, né? Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. A CIDADE NO BRASIL